Olá pessoal, como todos já sabem, nós estamos aqui em São Paulo implementando um programa de PPP, Parceria Público-Privada para o Sistema Prisional. Por quê? Primeiro que estamos aumentando o número de prisioneiros. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão prendendo mais. Nesses últimos quatro meses fizemos mais prisões neste período do que qualquer outro governo na história em São Paulo. E seguiremos assim, polícia na rua e bandidos na cadeia. Mas vamos ampliar e melhorar o sistema prisional no atendimento, na melhoria das condições de tratamento dos prisioneiros e principalmente na oportunidade do trabalho, na oportunidade da sua formação para reintegrar esta pessoa à sociedade. Enviamos aos Estados Unidos o Coronel Nivaldo, nosso secretário responsável pelo sistema prisional aqui no Estado de São Paulo. Ele está em Atlanta, nos Estados Unidos. E de lá ele fala conosco agora. Olá pessoal, estamos em Atlanta, Estados Unidos, encerrando uma agenda muito produtiva para o governo de São Paulo, conhecendo unidades prisionais públicas e unidades prisionais administradas pela iniciativa privada. Conversamos com os gestores dessas unidades, visitamos cada uma delas e conversamos também com consultores interessados em fazer valer essa possibilidade no Estado de São Paulo. Voltamos para o Brasil com muitas ideias que podem ser aplicadas ao sistema paulista e atingindo esse objetivo de modernização e ampliação do sistema penitenciário paulista.